Alô gente, essa canção aqui eu quero convidar e oferecer também para as mamães, para todas as mães do Brasil que nessa quarentena aí ó, está cuidando seus filhos, dando aquele bom conselho, explicando para as criancinhas o que está acontecendo, que muitas não estão entendendo porque está preso em casa na quarentena e tal, e elas como sempre, fazendo o seu papel maravilhosamente bem, e eu quero homenagear por isso. Fazendo assim ó Minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr o pé Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu Ela me diz assim, meu filho, vai com Deus, que esse mundo interesse Eu sei que ela nunca entendeu, os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois de crescer, o filho virou passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino fez me contrariar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha abençoar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha abençoar